Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa, estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa aula 8 para o 6º ano de português. E o nosso assunto de hoje é divisão silábica, sílaba tônica, sílabas átonas, divisão de semivogais. Primeiro assunto, sílaba. Sílaba é um fonema, ou seja, um som, ou um grupo de fonemas, ou seja, sons, que são pronunciados de uma só vez. Por exemplo, boneca. Boneca se divide desta forma, mas as sílabas B e O juntam dois fonemas, N, E e C, A juntam dois fonemas cada sílaba. As palavras que têm uma sílaba chamam-se monossílabo. Por exemplo, pé, eu e só. A palavra que têm duas sílabas é chamada de discílabo. Por exemplo, ilha, ilha, bolha, bolha e casa, casa. A palavra que têm três sílabas é chamada de tricílabo. Por exemplo, comida. Co-mi-da. Casebre. Ca-ze-bre. E gatinho. Ga-ti-nho. A palavra que tem quatro ou mais sílabas é chamada de polissílabo. Por exemplo, trapaceiro. Tra-pa-ce-ro. Lataria. La-ta-ri-a. Organização. Organização. O-r-ga-ni-za-ção. Infelicidade. In-fe-li-ci-da-de. Agora é a sua vez de testar o que você aprendeu. Primeiro, classifique as palavras em monossílabo, discílabo, tricílabo e policílabo. Primeira palavra, ratoeiro. Segunda, unha. Terceira, dó. Quarta, tremores. Quinta, deus. Sexta, pá. E por último, garoto. Muito fácil de resolver, não é? Sílaba tônica. Vamos ver o que é. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com impulso de voz mais forte. Vamos ver como funciona. Olha aqui. A palavra médico. Médico, a sílaba tônica, é a primeira sílaba, o mé. Médico. Manchete. Em manchete, já a sílaba tônica, a sílaba mais alta, é o xê. Manchete. Ok? Tirando-se a sílaba tônica da palavra, as demais sílabas são chamadas de sílabas atonais. Por exemplo, as sílabas atonais em médico são o di e o co, porque o méd é tônica, é a mais forte. E em manchete, as sílabas atonais são o man e o te. Ok? Palavras oxítonas são palavras cuja sílaba mais forte é a última. Por exemplo, café, abará, jacaré e jacarandá. Palavras paroxítonas são as palavras cuja a penúltima sílaba é a mais forte. Por exemplo, camelo, gigante, gangorra e dromedário. Em todas elas, a penúltima sílaba é a tônica, ou seja, é a mais forte. Palavras paroxítonas são palavras cuja a antepenúltima sílaba é a mais forte. Por exemplo, lâmpada e tráfego. Observem que não é a última, nem a penúltima, é a antepenúltima sílaba que é a mais forte. Semivogais. Semivogais são as letras i e u, só que são as letras i e u atonais. Ou seja, que se juntam a uma vogal, formando com elas uma única sílaba. Por exemplo, ouro, olha o ó, está juntamente com o u, que é a semivogal. O sou, novamente, quando e sério. Observem em sério, o i está junto com o ó, o i que é uma semivogal. Os iatos são duas vogais juntas, mas pronunciadas em sílabas diferentes. Por exemplo, saúde. A palavra junta, o a, está junto com a semivogal u, mas na separação de sílabas, o u fica separado da vogal a. Traído, acontece a mesma coisa entre o a e o i. E ato, acontece a mesma coisa entre o i e o a. Boato, acontece a mesma coisa entre o o e o a. Ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba. Por exemplo, autor. Autor. Oito. Oito. Baixo e baixo. Tritongo. Tritongo é um conjunto formado por uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal na mesma sílaba. Por exemplo, os tritongos podem ser orais, como iguais, e averigou, onde você diz o som de cada letra. Os tritongos também podem ser nasais, ou seja, pronunciados pela cavidade do nariz, como quão, saguão e minguão. Agora, é a sua vez de praticar aquilo que você aprendeu. Primeiro, identifique nas palavras do quadro quais são semivogais. Onde tem semivogais? Onde tem semivogal aqui, nesse quadro? Fizeram? Vamos corrigir. Coisa. Papagaio. Raio. Audível. E rua. Número 2. Escreva duas palavras que tenham hiato. Duas palavras que tenham ditongo. E duas palavras que tenham tritongo. Vamos corrigir. Essas são algumas sugestões, tá? Duas palavras com hiato. Aqui temos alguns exemplos. Voo, a horta e saara. Exemplos de palavras com ditongo. Cenoura, glória e sábia. E palavras com tritongo. Uruguai, quaisquer e iguais. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos a dividir a palavra por sílabas. Depois, nós aprendemos que a sílaba tônica classifica a palavra em oxítona, paroxítona e próparoxítona. Também aprendemos o que são semivogais. E por último, aprendemos a como classificar encontros vocálicos dentro e fora da sílaba. Essas são as nossas referências. A nossa aula de hoje foi montada a partir do Caderno do Futuro para o sexto ano. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula. Até a próxima aula de português para o sexto ano. E a próxima aula de português para o sexto ano.